Deixa eu falar um pouquinho mais pra vocês sobre festa. Ontem à noite teve festa em Patos. Alô, Patos, acorda! Tem muita gente acordando só agora. Olha o terreiro do forró. Numa segunda-feira. Eu não acredito no que eu tô vendo, não. Foi, quem foi que tocou lá? Zé Newton do Acordeon, Cicinho Lima. Aí teve o Natanzinho, né, que é o Natan, que é o sucesso. Luan estilizado e ele, olha, o comandante Xande Avião. Minha gente, o corpo de bombeiros disse que aí tinha uma centena aí de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas numa segunda-feira estiveram presentes no terreiro do forró pra marcar aí com o pé direito, chave de ouro, a retomada das festividades aí no nosso amado município de Patos. Dois anos, né, sem São João, mas voltou voltando, viu? Anote até a próxima sexta-feira, dia 24 de junho. Ainda vai ter um monte de artistas que vão passar aí pelo palco. Se segura, Patos, que hoje a cidade vai tremer. Diz que, olha, o embaixador vai chegar. Gustavo Lima promete fechar os portões do terreiro hoje de tanta gente que vai estar lá. Parabéns, Patos, parabéns à Prefeitura de Patos, parabéns ao povo de Patos. Ó, vamos embora pro intervalo com essa imagem, posso ser? Não, vem pra cá, que eu já falei de Patos. Eu vou pro intervalo com o som do que vai acontecer aqui em João Pessoa. Porque Patos... É, pode ser? Pode ser com Xande, né? Então, bora! Deixa eu ir pro intervalo, eu vou lá em cima! Não...